Sim, desde que eu te vi, eu te quis Eu quis te raptar Eu fiz um altar Pra te receber Como um anjo Que caiu lá do céu Não estava voando Andando Distraiu-se Sim, agora Eu quero voltar Lá do céu Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero você para mim Não dou Pra ficar só Sim, desde que eu te vi, eu te quis Eu quis te raptar Eu fiz um altar Pra te receber Como um anjo Que caiu Lá do céu Não estava voando Não estava voando Andando Distraiu Eu vou ver Sim, sim Sim, agora Eu quero voltar Lá do céu Eu quero estar de volta Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero estar de volta Eu quero estar de volta Eu quero estar de volta Eu quero você quando estiver de volta Eu quero você quando estiver de volta Eu quero você para mim Eu quero estar de volta Legenda Adriana Zanotto